Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Bom, meu Instagram está passando aí, quem quiser me seguir, me segue ali nas redes sociais. Vou colocar também o endereço do grupo Free, tá? E eu estou começando a divulgar o grupo Free, eu vou trazer uma sorteza, algumas novidades. E o grupo Premium está na descrição do vídeo também. My friends, só um adendo aqui, esse vídeo aqui eu gravei depois de ter gravado o vídeo anterior, porque eu tinha esquecido. Como vocês podem ver, eu mudei a logo aí, saiu a Foxbit e entrou a Bitcoin Trade. Só queria, como eu gosto de ser transparente, só informar para vocês, eu e a Foxbit, a gente tinha um contrato mês a mês, mensal. Então, no último mês, eu decidi não renovar com ela, não fica mágoa nenhuma. Inclusive, agradeço a Foxbit e torço para que dê tudo certo e que eles continuem com o trabalho pioneiros que vêm desenvolvendo no Brasil. Quanto mais exchange, é melhor. Vocês sabem, a Bitcoin Trade patrocinou o canal no início, acreditou no canal. Primeiro, quero agradecer também a Foxbit, que ficou esse tempo comigo. E agora eu estou voltando com a Bitcoin Trade. Como vocês sabem, ela começou no fim do ano e avançou rápido para ser uma das maiores do Brasil. Então, eu estou voltando com apoio para a Bitcoin Trade. Eu recebo muitas propostas de muitas exchanges e eu escolho as que eu utilizo. Então, se eu utilizava antes a Foxbit, hoje passei a utilizar a Bitcoin Trade, porque eu só falo de projetos que eu acredito, só aceito patrocínio de coisas que eu acredito. Então, a Bitcoin Trade está fazendo um excelente trabalho. A Foxbit também fez um excelente trabalho. Mas, agora, Bitcoin Trade, eu vou trazer os vídeos mostrando. Eles têm Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Inclusive, eu falei mal do Roger Byer no vídeo passado, não do Bitcoin Cash. Ele é boa para trade. Bom, então, depois eu vou fazer outros vídeos da Bitcoin Trade, mostrando a plataforma, mostrando as inovações, o aplicativo deles para celular. Então, vai ter bastante coisa legal. Para quem está começando, isso aí é legal. Então, é isso. Bitcoin Trade, um bom tempo aqui como apoiadora do canal. Beleza? Vamos lá agora ao vídeo. Bom, minha camiseta, investimentos digitais. Está saindo a tinta, vai sair o segundo lote. Tem um pinguinho de vinho aqui, mas não vou aposentar a camiseta por causa disso. Bom, vamos lá. Deu a louca no gerente, no CoinMarketCap. Vamos falar sobre isso. Provavelmente, na hora que esse vídeo for no ar, né? Depois que ele foi editado, o CoinMarketCap já vai ter arrumado, tá? Porque ele deu uma pira no volume. Eu tinha acabado de falar com o pessoal, né? Que o volume estava abaixo do Bitcoin. E tinha baixado, tipo, uns 30 bilhões de uns últimos três vídeos para cá. Eu falei no meu grupo lá, no meu grupo premium. Vamos até ver onde que eu falei. Então, eu tinha falado mais cedo, às 9 horas, tá? Ó, como o Anderson disse no leitura, o BTC perdeu muito volume. Fiz vídeo há três dias atrás e o Bitcoin estava com 293 bilhões de market cap. E hoje estava 263 bilhões. Deu essa louca? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o CoinMarketCap. Tá doido, tá? Mas só avisando. O preço não subiu, tá? Vamos lá dar uma olhada. Ah, outra coisa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a carteira hackeada do McPhee, né? Só a blockchain não foi hackeada ainda. Sobre a Verge, tá? E a parceria dela com a PurimX e os eventos BR, né? A Bitconf, a Crypto Curitiba, tá? TWB e a Bitcoin Evolução do Dinheiro. Também um evento pequeno que está acontecendo em São Bento do Sul. Eu sempre gosto de divulgar esses eventos. Porque a gente divulgar a palavra é muito bom. Eu sempre procuro divulgar o máximo de eventos que tem. Infelizmente eu não consigo todos, tá? Os que entram em contato comigo, eu tô, tô. E que eu acho interessante. Eu dou uma força, beleza? Bom, vamos lá dar uma olhada no que aconteceu com o CoinMarketCap. Dá uma olhada aqui. 299 bilhões. Olha esse pump. Que pump foi esse? Esse preço tá errado, tá, pessoal? Porque eu dei F5. Olha o preço como que tá. Então, eles soltaram uma notificação no Twitter. Aqui, ó. Atualmente, estamos cientes de um problema com os dados. Que estamos puxando. Estamos a investigar esse assunto. E aí, continuar com mais informações em breve. Então, aí eu dei F5 de novo. Olha lá, ó. 7,700. Vamos dar F5 agora. 7,500. Então, esse preço é alto aqui, ó. No Trading View. Se você vir na Bitfinex, 7,400. Então, sempre dê uma olhada. Quase todos os sites puxam no CoinMarketCap, tá? Até o Investing. Então, é bom dar uma olhada no Trading View e ir direto na Exchange. Aqui, você pode mudar pra BTC Coinbase. Olha lá, ó. 7,400 e pouco, né? O volume dele, vamos ver se já voltou ao normal. Isso mesmo. 2,63. Como eu tinha falado antes. Tá? Eu vou fazer um vídeo só das moedas. É palhaçada isso. 1,700 moedas. Então, 2,63 foi... Ó, a dominância. 49%. Mas os dados estão meio incorretos, né? Agora voltou ao normal, parece. Mas eu não podia deixar de falar, né? Voltar o vídeo aqui pra mim e fazer algumas considerações. Bom, o que acontece? O volume, né? Caiu bastante. Ou seja, não tem entrado dinheiro novo e o pessoal tá realizando ou os lucros ou tirando, né? O dinheiro do Bitcoin. Numa análise do Anderson, tá? Eu sempre deixo o Trading View dele na descrição do vídeo. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin, o mercado de criptomoedas em geral, tiveram uma queda de mais de 8 bilhões e perdendo uma quantidade significativa de volume. Os indicadores continuam mostrando que a queda pode se acentuar ainda mais nos próximos dias. Então, tem saído grana, infelizmente, do mercado. O pessoal que comprou lá no passado realizando os lucros, tá? Teve uma outra notícia também que impactou na queda. Deixa eu pegar aqui. Então, a notícia é essa. 400 milhões de Bitcoin foram liquidados em contrato uns dias atrás. Então, isso derrubou o preço do Bitcoin, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa reportagem aqui. Já tem uns dias, mas provavelmente foi isso que aconteceu, tá? O pessoal liquidou, né? Ou realizou os lucros, então, teve a queda. O mercado parecia que tinha se recuperado, mas, né? Bitcoin é uma caixinha de surpresa. Como eu falo, eu sempre aposto a longo prazo, né? Um ano atrás, igual eu falei, ele tava nessa mesma data aqui. Vamos dar uma olhada. Vou mostrar do dia 6 de agosto. Vou mostrar aqui na tela pra vocês. Do ano passado. Então, olha aqui. O Bitcoin tava 3 mil dólares. Então, não precisa ficar desesperado com o preço. Olha o Ethereum 258. Então, não precisa se assustar. Olha o preço, tá tudo normal. Nós estamos acima de 100%, com ganho de 100% em um ano. Não existe nenhum ativo no mundo que faz isso, tá? Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim. Como eu falei, não tem nenhum ativo no mundo que dá isso. Quando eu entrei no Bitcoin, é pra ganhar 80% no ano. Só que ele deu 500% na primeira vez. Já já a gente vai voltar o canal de alta, tá? Sempre assim, no começo do ano. A gente tem até agosto, setembro, a gente ainda vai. Eu achei que ia ser cedo, né? Mas eu acho que só o fim do ano que ele vai crescer. E vamos ver. É esperar agora, né? O Bitcoin é a caixinha de surpresas. Tem que esperar o mercado. Vai sair as ETFs. O pessoal tá aguardando isso. Pra poder entrar com uma grana forte. Mas cada um tem que fazer a sua parte e divulgar mais o Bitcoin, né? Pra as pessoas utilizarem ele. Então eu acredito que quando ele for utilizado largamente, o preço ainda vai subir ainda mais. Conforme as previsões, né? Eu acho que ele ainda dobra o valor e chega até uns 15 mil dólares no fim do ano. Mas isso aí é só a minha opinião, né? Pode ser que não se concretize e que ele fique beirando a faixa dos 10 mil dólares. Abaixo disso, de 6 mil dólares, eu acho que é bem possível cair. Possível não, mas é bem difícil. Bom, vamos lá na próxima notícia. Senão eu fiquei muito tempo no Bitcoin aqui, quase 10 minutos. A carteira McPhee hackeada, né? Ô, senhor. Não existe nada que seja inhaqueável no mundo. Porém, a blockchain não foi hackeada até hoje. Teve um probleminha no início, que eles foram solucionados rapidão. Mas hackeado, hackeado não. Então, a carteira de criptomoedas de John McPhee é hackeada após o desafio. O que acontece? A carteira dele, ele ofereceu uma recompensa de tirar de 100 mil dólares para quem conseguisse tirar os bitcoins que estavam na carteira dele. Um hacker teve acesso ao root, que é a pasta zero, que a gente chama, né? É o acesso total e livre do software. Então, ele podia instalar qualquer coisa, pegar qualquer coisa. Só que o McPhee alegou que ele não retirou o dinheiro de lá. O pessoal fala que ele não retirou porque ele quis. O outro pessoal falou, ó, basta ele colocar um QGEM lá, uma gerador de senha, alguma coisa assim. Que hora que ele digitar a senha, só que McPhee é bem malandro, ele não vai fazer isso, né? Ele pode, com acesso ao root, você pode botar um QGEM, você pode colocar, instalar algum malware para poder pegar a senha. Provavelmente, os bitcoins têm uma carta criptografada, ou seja, a pessoa tem que saber a senha, né? Mas, vamos ver o desenrolar dessa história aí. Eu vou deixar a reportagem na descrição do vídeo. O próprio McPhee falou que ela foi invadida, porém, não foi retirada dos bitcoins, né? E o cara falou que não retirou porque não quis. A ética dele não era certa fazer isso e tal, não sei o quê. Então, vamos ver o próximo decorrer. Vou deixar na descrição do vídeo essa reportagem, beleza? Bom, vamos lá na próxima notícia. Essa é bombástica e eu já tinha falado dessa moeda que eu trouxe tem uns 2, 3 dias. A Verde faz parceria com o aplicativo de pagamentos e agora é aceita em mais de 500 lojas. Nossa, isso aí é muito top, hein? A Verde foi uma moeda criada para privacidade. Então, hoje ela fez uma parceria com a PUDX, né? NPXS, uma solução de ponto de venda baseada em blockchain. Como eu mostrei no vídeo, quem quiser, vou deixar na descrição do vídeo também, uma análise. Eu mostrei como comprar na Binance. Eu falei com esse representante também e uma coisa que eu esqueci de falar da PUDX naquele vídeo. O que acontece? Ele tem... Quando você manda uma transação via essa NPXS, né? Da PUDX. O que acontece? Tem a taxa, né? Tem a taxa normal. Essa taxa não vai para a pessoa ou para o minerador, alguma coisa, coisa. Essa taxa é queimada, tá? Então, o número de moedas vai decrescendo conforme a utilização. Isso aí é bom porque aumenta o valor. Quando eu tiver mais informações, eu passo certinho isso daqui para vocês, tá? Mas sobre o anúncio, né? De acordo com o anúncio, a integração da Verge no sistema PUDX permite que qualquer dono de loja, tijolo, argamassa, loja de roupa, supermercado, aceite Verge, né? Isso marca um passo importante para a adoção em massa da moeda. Já que os comerciantes precisavam confiar em uma combinação de carteiras móveis com o desktop, tá? Para poder realizar a conversão em tempo real e acertar pagamento em Verge. Então, um cliente pode recarregar suas Verge através do aplicativo móvel da PUDX. Cara, essa moeda, se conseguir entregar essas máquinas e fazer tudo isso, vai ser louco demais. Então, o cliente pode recarregar suas Verge através do aplicativo móvel da PUDX ou recarregar em qualquer loja de terminal Expos que possa processar as transações em dinheiro, carteiras móveis, cartão de crédito ou cartão de débito. Ou seja, além de você poder comprar na máquina, você pode recarregar na máquina e comprar a moeda. Vai ser louco demais, velho. E também para os clientes, vai poder usar o cartão físico deles, né? Que tem NFC, que vai poder recarregar, fazer um cartão de débito e crédito da moeda. Da própria moeda, de qualquer moeda, provavelmente. Lógico, eles começaram com 5 mil terminal pós, a PUDX, enviados para comerciantes de todo mundo. Ah, uma novidade, eu falei com a representante da PUDX aqui no Brasil. E eu vou mostrar funcionando a maquininha. Aí você show de bola, hein? Putz! Vamos ver, eu estou falando com um representante aqui do Brasil, vamos ver, vou trazer mais novidades disso aí. Bom, vamos na próxima notícia, tá? Eventos BR. Como você sabe, eu sempre divulgo os eventos aqui, eu divulgo de graça. Eu, no máximo, peço alguns ingressos para eu sortear. Ah, uma coisa, entra no meu grupo Free, que vai estar na descrição do vídeo, porque eu vou fazer sorteio de, se não me engano, dois ingressos, né? Do evento de Curitiba. Ah, pessoal. Então, eu vou mostrar os eventos, tá? E eu vou mostrar também um negócio bem legal, que depois eu vou fazer um vídeo só dele, que é do BitMapa, que mostra os estabelecimentos e aceita criptomoeda. Então, se o seu estabelecimento aceita criptomoedas, vai lá, cadastra. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, antes de mostrar os eventos. Aqui, ó. BitMapa tem os locais. Ele fez uma entrevista aqui também com o Dr. Humberto Issa, Leal, da odontologia avançada, que aceita Bitcoin no consultório dele. Então, poxa, isso é bem legal. Como eu falei, as criptomoedas vão crescer à medida que o pessoal está aceitando. Então, se você tem um estabelecimento, vem aqui no BitMapa, coloque o seu estabelecimento, cadastre aqui, cara, é de graça. Então, show de bola. São pessoas assim. Acho que o BitNada fez um vídeo falando. São pessoas assim que vão fazer o crescimento das criptomoedas. Tá, vamos falar do evento. Vai ter um evento em São Bento do Sul, tá? Bitcoin, evolução do dinheiro. Vai ser na CDL de São Bento do Sul. O evento é gratuito, tá? Vai ter aqui... Vai ser dia 15 de agosto, tá? Então, vai ser na semana que vem. Quem for de São Bento do Sul, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, vamos falar desse Cripto Curitiba, a Conferência de Criptomoedas e Blockchain. O que acontece? Eu estou dando um desconto às 10 primeiras pessoas. Eu tinha falado isso, tá? Que comprarem dois ingressos, um vai de graça. Então, é só comprar os tickets. Eu vou colocar na descrição do vídeo o código, tá? Então, corre lá. Eu não sei se teve 10 pessoas que compraram aqui pelo meu link, mas quem comprar, lembrando, eu não estou ganhando nada disso. Eu vou sortear dois ingressos, tá? Vai ter várias palestras, tá? Vai ser um evento para 700 pessoas. No dia... Daqui 28 dias, dia 1º de setembro. Eu vou tentar ver se eu vou, tá? Eu aviso vocês se eu conseguir ir. Beleza, my friends? Então, são 700 lugares, 5 palestras, mais 3 workshops. É muito legal. É muito legal participar desses eventos. O valor do evento, o valor é bem acessível, tá? Se não me engano, é 200 reais. Deixa eu ver aqui. Ou então, é 200 reais. Se você comprar dois ingressos, você ganha um, tá? Com o meu link. Então, acesse aqui. Também, eu tinha esquecido de falar, né? Mas eu vou fazer um vídeo só da Bitconf, né? Porque foi muito legal esse ano que eu fui. Eu fui dia 16 e 17 de novembro em Fortaleza, no Ceará. Então, eu vou estar lá, tá? O outro evento teve mais de 2 mil pessoas. Isso aqui vai ser um evento muito grande. Já teve vários palestrantes confirmados. Vou estar lá, ó. Então, Summer Edition, Fortaleza, no Ceará, bora. Vou sortear vários ingressos aqui no canal e nos meus grupos também, tá? Eu vou fazer um vídeo especial disso aqui, porque é um evento muito grande. Eu vou botar o vídeo aqui pra mim. Então, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só da Bitconf, porque foi muito legal. Como eu mostrei no canal, conheci muitas pessoas, né? Dei entrevista, conheci o pessoal. É muito interessante. Quem for de Fortaleza e quem não for e puder ir, né? É um evento bem grande. Tem esse de Curitiba e tem esse de São Bento do Sul. Beleza, my friends? Não esquece lá de entrar no Bitmapa. Não esquece de aceitar criptomoedas. Isso aí é importante pra gente. O vídeo ficou meio grande, meio longo, mas é assim mesmo. A gente tem que incentivar a adoção das criptomoedas. Beleza, my friends? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. O meu Instagram tá passando aí na tela. E também o grupo Free, tá? Digita lá investimentos digitais no Telegram. Vai estar lá investimentos digitais free. E quem quiser acessar o meu grupo Premium, também tá na descrição do vídeo. Tem sinal, tô ajeitando lá, tá ficando top, tá? Vai ficar tudo automatizado lá, os sinais que baterem, as informações, notícias, coisas em primeira mão. E pra conversar comigo também, né? Lá no grupo Premium. Lembrando que no grupo Free é meu número de backup. Então, lá você pode conversar normal no grupo. Mas o meu privado, né? É no meu número principal, que é excluir o pessoal do grupo Premium. Que se não, eu não aguento, né? Aí eu vou ficar o dia inteiro respondendo na galera. Mas de vez em quando eu dou um toque e dou um alô lá. Bom, então é isso. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui! Fui!